E aí galera, começando mais um programa D, tá na moral? Todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, reprisando todos os dias. O Instagram tá bombando, D, tá na moral? Facebook, D, tá na moral? YouTube, passamos de 350 mil visualizações. Parabéns. Fui olhar ontem, 352 mil visualizações, mano. Que beleza, D, tinha, vai que vai, né? Ó, nós fizemos uma matéria aqui, há um tempo atrás, que a gente mostrou como é que é feita uma visturinha, um laudo, me corri se eu estiver errado, porque eu sou meio leigo, cautelar, num veículo. Mas existe também o das motos, né? O que é feito nessa aí? Tiago, forte vistoria. Como é que é abordada essa vistoria? Então, no caso do laudo cautelar pra moto, a gente tem uma dificuldade, que é a questão do tanque, né? Das carenagens, que acabam impossibilitando que a gente tenha uma visualização total da estrutura da moto. Qual a estrutura da moto? É o quadro, entendeu? E o chassi no carro. Então, geralmente o pessoal acaba fazendo somente o laudo de identificação veicular pra transferência, onde é verificado o chassi, motor principal ali, né? E acaba complementando, puxando aquela pesquisa, né? Que vê todo o histórico de leilão, sinistro, indenização integral. Aí tem aquela dúvida, mas aí, cautelar na moto, faz ou não faz? Pra fazer uma cautelar da forma correta, né? Na maioria dos modelos das motocicletas, a gente tem que estar fazendo a remoção de alguns itens, como tanque e algumas carenagens. Pra ter acesso aos locais que você tá falando. Justamente, pra gente poder verificar e identificar a condição da estrutura da moto. Então, por que que isso aqui é importante? Por que eu gosto de fazer esse tipo de matéria? Eu falei isso até quando a gente mostrou como é feito um laudo cautelar de um carro. Pô, os caras levantam as borrachas das portas, verificam os pontos onde o carro pode... Porque você tá gastando o dinheiro, você juntou dinheiro, provavelmente, né? Pra comprar um bem, realizar um sonho, que eu acho que é até realizar um sonho de comprar um carro, e tu ser engabelado, falando português, claro. Comprar um carro, e aí você vem aqui na Forte Vistoria, procura o Thiago, alguém da equipe, e aí dá essa checada num carro também, né? É, com certeza. Não tem impedimento de comprar veículo que já passou por algum tipo de reparo de funilaria, né? Mas o interessante é que a pessoa tá totalmente ciente da condição do veículo, do produto que ela tá adquirindo ali, né? A nossa missão é trazer essa transparência, né? Essa consciência pro cidadão. E referente à placa, por exemplo, o cara vai mudar de município, tem que mudar a tarjeta, como é que funciona isso? Então, o pessoal costuma ter muita dúvida com relação a essa questão do modelo da placa, né? Por exemplo, a gente tem esse caso aqui dessa placa dessa moto, né? Que é um modelo antigo, porém, você consegue observar que tá totalmente conservada, né? A condição da placa. Da leitura, não tem ferrugem. Sim, não tem nenhum problema com ela. Então, o que acontece? Mantendo o município, não é necessário o apontamento pra troca de placa, tá? Porém, se houvesse uma transferência de município também, aí já seria obrigatório o apontamento de placa pra fazer a troca da placa e lacre, que é aquela placa maiorzinha com o lacre amarelo. Então, nesse caso aqui não precisa. Vai manter o município, não precisa. Nesse caso aqui específico, que a placa tá em boas condições, não vai ser alterada o município, a gente consegue preservar a placa que se encontra na moto aqui. Forte Vistorinha, não tem que errar aqui na Joaquim Távora, no meio do mundo motor aqui, tá a CarMax, meus parceiros aqui, tá lá. O coração do automóvel em Santos, né? Vila Matias. Tá bem localizado, hein, galera? Isso aí. Abriu mais um aqui, né? Com certeza, hein? Em breve, nova parceria, talvez, né? Tomara! Então é isso, a prestação de serviço também aqui no Programara Moral. Já mostramos como é feito um laudo cautelar, uma Vistorinha, um veículo. Hoje a gente tá dando uma passada também pra você que tá trocando de moto ou comprando uma moto, que foi o caso desse cliente aqui. Na moral? Na moral. Abraço, galera. Até mais. Curte aí, vai lá no YouTube, põe e segue a gente lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma